No dia 10 de outubro, na Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi realizado um evento com a finalidade de mostrar o lado divertido da ciência, o Euraxis Science Slam Brasil 2014, promovido pelo serviço Euraxis Links. O Euraxis é uma iniciativa da Comissão Europeia para promover a mobilidade dos pesquisadores e o desenvolvimento das suas carreiras. Ele pretende melhorar e dar informação sobre oportunidades de emprego, sobre serviços, sobre os direitos. Tem ainda um valor acrescentado que é o de fazer com que ciência não seja mais a chave. E chamar a atenção dos jovens, dos pesquisadores, para aquilo que é o trabalho científico. Após receber inscrições de mais de 30 pesquisadores do país, o evento competitivo reuniu os cinco finalistas para que eles apresentassem seu projeto de pesquisa ao público de uma maneira divertida e original. O meu tema de pesquisa é a educação para sustentabilidade. E eu trago essas imagens iniciais para a gente ver que o nosso estilo de vida tem uma influência muito grande naquilo que a gente consome, nas prateleiras, nos mercados, os potes, os refilos, tudo o que a gente acaba comprando, isso origina muito lixo hoje no planeta. Os cientistas descobriam que há uma relação entre Alzheimer e Alzheimer, e porque a doença com Alzheimer com a doença 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 com a doença. Então, é por isso que pensamos que, talvez, se as doenças fossem similares, nós deveríamos criar mais com uma antidepressiva, e isso é o que nós estamos fazendo. Eu sou de São Paulo, e é bom estar aqui, em Rio. Então, agradeço a todos por ter a iniciativa. É muito bom estar aqui, em Rio, porque vocês têm água. E, uh, vocês sabem o que eu fiz hoje? Eu tomo um beijão. Nós sabemos, por um fato, que 5% do gestão de pessoas acontece no formal. O outro 95% são as relações. A sala, o café, o almoço, a amizade, o que eu posso fazer, e os do's e os do's. E isso foi meu PhD. Mas, enfim, eu sou uma morte muito esperta. Eu me especializei em câncer. Só que o câncer está fatalizado. Tem câncer de tudo agora. Tem câncer de útero, de ovário, de hinte, de tudo. Eu tive que fazer uma outra especialização. Me especializei em câncer de mama. É lógico. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata as mulheres no mundo inteiro. Eu trabalho em câncer de sociais e distribuição de comportamentos em câncer de comportamento. Então, todo mundo é conhecido. Quem é seu amigo? E se 50% de seus amigos estão fazendo o comportamento, vocês vão imitar eles, ok? É isso aí, certo? Então, eu vou fazer com você. E aí, Justin Weberer, right? Ok, então, anybody? Look it up. Diagonal de seu amigo. Yeah, that's exciting. Very good. Ah, that's good. Ok, thank you. Ao final da noite, a pesquisadora Vanessa Pires, da Universidade de São Paulo, foi anunciada como a grande vencedora por sua apresentação sobre o uso do extrato de amora para a prevenção e combate ao câncer de mama. E quem vai para a Europa é a Vanessa Cardoso Pires. Como prêmio, além de uma viagem com tudo pago à Europa, a pesquisadora visitará o Instituto de Pesquisa à sua escolha e receberá aulas de comunicação científica com especialistas internacionalmente reconhecidos. Legenda Adriana Zanotto